Olá amigas e amigas, eu deputado delegado Protógne estarei no dia 25 do 7 na quinta-feira às 11h30 na cidade de Bebedouro no prédio do Imesbe às 11h30 da manhã na rua Nelson Domingues Madeira no Parque Residencial Eldorado participando da roda de conversação de elaboração de políticas públicas sobre droga a falar com vocês diretamente sobre crack é possível vencer. Vamos falar do combate ao crack que nós estamos desenvolvendo aqui na cidade de São Paulo como presidente da frente parlamentar mista do Congresso Nacional. Aguardo vocês lá para esse debate.